Bora fazer esse delicioso mousse achocolatado de iogurte com abacate top vitalidade com apenas 3 ingredientes? Vamos começar com o nosso delicioso iogurte grego top term que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio aumenta sua imunidade e é um potente probiótico que faz bem para todo o seu corpo eu fiz o soro e o iogurte na minha iogurteira top term e pedindo agora você leva o livro de receitas doces e salgadas o termômetro culinário e um kit com 5 fermentos top fit pagando no cartão de crédito leva essa linda bolsinha térmica peça já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br ganha frete grátis para todo o Brasil pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis misture muito bem esse creme que vai fazer muito bem ao seu intestino aos seus ossos e até ao seu sistema nervoso e agora é só se servir delícia amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma